Música Como é que é pessoal sejam bem vindos aqui a mais um episódio de Super Smash Brothers Ultimate para a Nintendo Switch Pois é pessoal vamos então continuar aqui o nosso modo Spirit Que é o modo aventura né Pessoal e vamos seguir né vamos continuar do mesmo sítio onde ficámos no fim de semana passado No domingo passado Que lutámos com escolhemos o personagem o Villager não foi Foi o Villager que foi o último personagem que eu escolhi Aqui está Está aqui o Villager escolhido Pessoal eu hoje quero trocar né Já não mesmo se tinha aqui eu acho que não não tinha ainda Preciso de 100 Preciso de 100 para fazer aquilo que eu quero Pessoal vamos trocar de lutador Vamos trocar de lutador e vamos lá ver qual é o que vem a seguir ao Villager Ora bem aqui na fila de cima já usei todos Aqui na fila de baixo também já usei todos Aqui nesta fila aliás na fila do meio já usei todos aqui na fila de baixo já usei o Lucario já usei o Villager não usei nem a Wii Fit Trainer nem o Pacman nem a Ink Link né por isso Eu se calhar agora vou com a Wii Fit Trainer eu não sei se vale alguma coisa mas pessoal vamos dar aqui uma hipótese pelo menos a cada lutador Quando já não houver lutadores disponíveis novos eu vou com aquele que eu mais gosto Ok vamos fazer assim Então o que é que nós vamos aqui fazer Aqui não temos nada Temos aqui E temos aqui este Ainda bem que este é fraquinho Que é para eu me habituar Tiki-Tak Tribe Ah isto é do Donkey Kong É do Tropical Freeze Não 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 é nada Ou é Não eu acho que isto não é do Tropical Freeze Eu acho que isto é do Do Returns Da Wii Se não me engano eu acho que é Ya Porque o Tropical Freeze não é estes máfias Não são estes máfias Bem Pessoal o que é que vamos fazer Vamos aqui ver qual é o O melhorzinho 1.700 Será que pode ter um qualquer Vamos começar assim Grande som pessoal Grande som Vai Calma Ui Tá foram Nice para a primeira luta não foi mal, não é? para a primeira luta não foi mal vamos lá ver o que é que vem a seguir o facto de eu estar de episódio para episódio a mudar de personagem para mim não é muito bom, não é? para mim não é muito bom porque cada vez que eu mudo personagem eu vou ter que me habituar à nova forma de lutar eu posso tentar este agora aqui eu posso tentar agora aqui para ir desbloquearmos ali mais um personagem vou tentar pessoal a do Animal Crossing está bom, não é? está bom, pelo menos em força temos mais cento e pouco não é muito, mas é mais ready, go toma, esta espada é tramada, men esta espada é muito tramada e foi mais fácil do que eu estava à espera e agora podemos desbloquear mais um personagem que eu não faço ideia qual seja será alguém do mundo do Donkey Kong? não por acaso não é o Duck Hunt Duo que é o cão e o pato não é? já já isto foi um jogo que vinha com a pistola isto foi um jogo que vinha com a pistola calma calma está quieto, men os caras estão para quente, men opa, para quieto, caraços do cão, men já temos mais um personagem para escolher bora nice aqui não há saída ok aqui também não temos para aqui ah, vem ter aqui ok estou aqui não há mais saída nenhuma, né então agora é para aqui mesmo para aqui não há caminho e ah, para aqui não há caminho nenhum então é mesmo para aqui e para aqui não há outro caminho tem que ser mesmo para aqui olha, 4 mil olha, vamos cambiar uma força dele bora reflete, Mr. Game & Watch reflete, Mr. Game & Watch go ele está temporariamente invencível ele está temporariamente invencível então quando é que tu paras de estar invencível, man então quando é que tu paras de estar invencível, man está foste? ah, olha nice não percebi muito bem porquê? mas pronto, o interesse é que derrotámos o gajo e passámos, né? siga, vamos embora próximos próximos ora, próximos temos dois caminhos temos este aqui para baixo e temos este para aqui vamos, se calhar, fazer este aqui em baixo primeiro não parece depois que haja aqui muito caminho deve ser só este ou outro a seguir daquele baú digo eu por isso vamos já para aqui olha é isto mesmo siga é isto mesmo NÃO! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nice! O E-Fit Trainer? Sim, senhor! Também não estou a apanhar assim nada até agora... Muito difícil de derrotar, não é? Ah, tenho para aqui Ok, então eu já lá vou Eu ali já vou Malo Vamos experimentar Passar este Aí, a 9100 9300 300, 400, 7700 Vamos experimentar assim Este é mais complicado 9100 Ainda por cima é uma Jigglypuff Olha, já foi É bem Foi-se muito fácil Estou a ver que a Wii Fit Trainer Não brinca, men Não brinca Sim, senhor E agora, temos direito ao baú, não Ah, temos direito ao baú, sim, senhor O que é que vem aqui? Olha, um Advanced Nihilego Está certo E não temos mais nada aqui, né? Ok, até agora só temos para aqui Eu vou, se calhar, antes Fazer mais para aqui Temos aqui mais um baú Vamos aqui 2500 Tem que ser um com dois Talvez este Exatamente A ter ali imunidade ao nevoeio E vamos lutar contra o Luigi O Luigi também costuma ser um bocadinho tramado A ver Quase, mano. Já foi. Nice! Bem jogado, bem jogado! O que é que temos aqui? Skill Sphere, ou Sphere, ou Sphere, ou whatever! Está certo, aqui não temos mais nada! Olha, temos mais um aqui! Nice! Snack! E não temos mais? Até como é que eu vou para ali? Ah, espera! É que temos mais um ali em cima, meu! Como é que eu vou para ali para cima? Temos mais um para desbloquear aqui! Se calhar não é por aqui, né? Se calhar o caminho não é por aqui! Ok! Então temos para aqui! E ao fazer aqui, desbloqueamos esta parte toda! Certo? Já! Não temos mais nada aqui para fazer, aqui dentro! Tirando aqui este personagem, temos aqui só mais duas lutas e depois é este aqui! Temos aqui isto para fazer! Então... Eu vou para aqui! Bora! Olha! Young Link! Screen Flip! Olha! É mesmo isto! Está feito! Boa! Boa! Para quieto, mano! Vale! Ah, desgraçado! Uma! Aqui a Wii Fit Trainer é tramada A gajo é cheia de músculo Está em forma Não quer dizer que tenha muito músculo Mas que está em forma Pois é, o Wii Fit é tramada Olha a Soren Isto é do Fire Emblem É uma série que eu não conheço Conheço de nome Mas personagens não Pode ser este Espera, estava ali Não Pode ser este Já, pode ser este Bora Robin No, man Graças Caraças, men Caraças, men Fogo são dois, men Dois contra uma mulher Estes gajos, men Se é de algum jeito isto Se isto é de algum jeito Estes gajos, men Eu vou Se inscrever Pronto É Se inscrever es Se inscrever E E Se inscrever Esse E E Se inscrever E E E E E E Olha que ele já foi! Toma! PUM! Já foste! Só para saberes como é que é! Só para saberes! Só para saberes! Deconuct! Deconuct! Isto é do Zelda! The Legend of Zelda! Ok! Isto vai ter onde? Ah! Vai ter aqui! Está certo! Se eu vier para aqui... Isto vai ter onde? Já não lembro! Ah! Vai ter este sítio que o portão ainda está fechado! Não podemos passar ali! E aqui também? Portanto temos que ficar para dentro, não é? E para aqui? O que é que temos para aqui? Para aqui não temos nada, não é? Não é mais fácil andar assim! Para aqui não temos nada! Para aqui! Olha! Eu se calhar vou aqui! Para não estar a entrar num sítio novo! Posso tentar aqui fazer algum que tenha ficado para trás! E que dê para vocês verem uma aziazinha, não é? Temos aqui esta! 13! Jesus! Deixa lá ver! Qual é que é o meu melhor? Este? Não pode ser este! É este! O melhor é este! É! É! Mas este está aqui com o melhor! Não, mas este não dá! Este não pode! Não pode ser este o melhor! Fogo! Ah! Enganei-me! Veja lá! Aqui um do ataque! Espera! Temos este! Olha temos este! Eu se calhar vou... Fazer update deste não! Vou, vou! Vou fazer update deste! Ok? Está feito! Ahá! Pois é! E agora? Vem aqui mais! Para já é este! Vamos experimentar agora! A ver! Vamos ver! Não é este! Ah! É este! Pois este só tem é um! É o problema deste é só ter aqui um! Vamos assim! Experimentar! Experimentar! Querem ver um bocadinho de azia? Não saiam daí! Não saiam daí que já vão ter de certeza! Beleza! Não saiam daí! Pois claro! Pois claro! Pois claro! A gaja tem bom HP, meu! Pois claro! A gaja tem bom HP, meu! Não saia! Não saia! É isso! Aqui é também! A gaja tem bom HP! Olha lá! 168 men! Vamos tentar mais uma vez com esta! Se não der eu vou tentar ir buscar o link talvez! Ou outro qualquer! Agora como temos aquele... Como temos aquele spirit. um bocadinho mais forte Fogo man, esta gaja meu tramada man Bora lá espetar aqui então o outro Está aqui o link, bora Primeira Mas porque é que eu Eu não ia perder tanta vida Poison, Damage, Red... Ou seja... Está reduzido Está reduzido mas não... Tira-me a menos Não me dá imunidade É esse o problema Continua! Fogo, Man! Devia-me dar imunidade Não era fazer-me perder menos Porque ela não perde nada Ou seja, eu acho também É derrotar esta gaja Para ganhar isso, não é? Mentira Ah! 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 Não dá, a besta gaja... Vamos tentar mais uma vez só... Mas não, esta gajo ainda é muito forte. E como eu perco muita energia sem ela me tocar sequer, por causa do veneno, ainda pior. Não dá, não dá, esqueçam, para já não dá, tentámos mais uma vez, mas não, não deu, nem vou insistir mais, nem vou insistir mais. Tem que ser mais forte, tenho que conseguir aqui mais poder. Caraças pá, porcaria desta gaja, men. Ora bem, e aqui, já temos aqui o cheio, não? Olha, já temos sim senhor, até já temos é mais. Então bora, tal. Ok, aqui está tudo, temos 20. Temos 20, que ainda não podemos ir para ali, não podemos. Aliás, estes 20 não dá para meter em lado nenhum. Por isso, eu vou continuar se calhar aqui por este lado. Agora aqui o próximo é 30. Vamos pôr depois aqui. Eu queria se calhar só aqui fazer mais uma lutazinha, digo eu, não é? Uma última luta para a gente ganhar, não é? Para acabarmos o episódio aqui com uma vitória. E vamos para onde? Nem sei. Olha, já podemos ir para ali também. Já, também já podemos ir para aqui. Olha, se calhar eu venho é para aqui, meu. Já, eu se calhar venho é para aqui. Eu se calhar venho é para aqui. Porque está ali mais uns gimbras para desbloquear. Já, isto ainda não dá para passar, mas eu posso ir para aqui. Exatamente. Exatamente. Ok. Abriu. Mas aqui está igual, não é? Já, ok. Aqui está igual. Então posso vir para aqui. Posso abrir isto. Nice. Posso vir para aqui. Aí é um. Isto é 3. Vamos experimentar. Aliás. Não, ataque, ataque. Não, não pode ser ataque, ataque, não é? Estou só de defesa. E a defesa do meu mais forte era ali o Sagat. Exatamente. Olha, é mesmo isto assim. Estamos de igual para igual. Vamos lá ver se eu consigo aqui derrotar este Mafias. É o Ganondorf, man. Vamos lá. E a sério, meu? Fupa! Isto é da HP, meu. Quer ver que a gente não acaba o episódio aqui com o combate galho, meu? Pronto? Pronto? Pronto! 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 Está foste? Nice! Toma lá, men! Está foste! Está foste! Tal, e se calhar já agora vamos desbloquear o personagem, não é? Tal! Quem é? Olha o Mega Man! Ai, é que grande Mega Man, meu! Vamos já desbloquear o Mega Man! 7500! Olha, já é este! Tal! Bora desbloquear o Mega Man, meu! Grande Mega Man! Haha! Nice! Bora lá! Tchau! 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 feito está gravado pessoal vamos então ficar por aqui espero que tenham gostado deste episódio se gostaram já sabem o que fazer likezinho de apoio, comentem, partilhem subscrevam o canal caso ainda não tenham feito passem na descrição do vídeo vão deixar os links para os canais parceiros redes sociais, link para a minha loja parceira iModal Geek Store com o meu código de 10% de desconto em todos os artigos na loja e também o meu link que te dá acesso ao site Instant Gaming que já sabes se acederes ao site através do meu link e fizeres compras 3% do valor que tu gastares reverta-me ao favor ok? Pessoal mais logo às 8 da noite vamos para o segundo episódio aqui de Super Smash Brothers Ultimate e vamos ver se conseguimos desbloquear mais personagens ok pessoal por isso até mais logo fiquem bem e fui!